Eu chamo-me Sprig Planter. Aperta aqui! Estarei. A tua mão acabou de vomitar na minha. Já sei o que podemos fazer e que tal experimentar os experimentos dolorosos do Hop-Ops. São tão picantes que até implores pela morte. Aaaaaah! 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 O que é que posso aprender mais? Oh, vejam! Para que serve isto? Aaaaaah! Podes parar de puxar alavancas? As alavancas são para puxar a angla. Amfibilândia. Segunda à sexta, às oito e meia, no Disney Channel.